Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Inter Black, exatamente isso, segmento alta renda do Banco Inter. Tem isso Leandro? Tem! Tem o segmento tradicional, o laranjinha, que podemos dizer que é o varejo, tem o segmento média renda, que é o cliente One, e tem o cliente Black, que é o segmento alta renda do Banco Inter e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, a assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express de Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindine's Club. E por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfint. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Bem, para que você seja um cliente ONI, um cliente segmento média renda, igual tem nos bancos tradicionais hoje, que você já conhece, por exemplo, no Bradesco você encontra o Varejo, o Exclusive e o Prime. No Santander você encontra o Varejo, o Van Gogh e o Select. No Banco do Brasil você encontra o Varejo, o Exclusive e o Estilo. E no Itaú você encontra o Varejo, o Uniclass e o Personalité. No Banco Inter também você encontra o Segmento Varejo, o Segmento Cliente ONI e o Segmento Cliente Black, que é de alta renda do Banco Inter. Vamos começar então pelos três segmentos do Banco Inter, chegando então ao nível Black. Como você sabe, para abrir uma conta no Banco Inter, basta acessar o aplicativo, preencher seus dados e assim você já abre, caso seja aprovado, a sua conta digital do Banco Inter. 100% digital, 100% grátis. TED grátis, saque grátis. Você tem saque nos caixas 24 horas e saque e pague inteiramente grátis. TEDs grátis. PIX também. Você tem aí pagamento de contas, transferências, shopping do Banco Inter, tudo no aplicativo, você não paga nada, nenhuma mensalidade. Tá certo? Bem, você abre a conta de cara e já recebe o cartão versão Gold Mastercard, sem anuidade para os clientes iniciantes do banco. Se você quiser dar o upgrade para a sua conta Cliente ONI, terá que seguir as seguintes regras. Renda R$6.000 ou mais. Nos três primeiros meses o dinheiro vai cair na conta do Banco Inter e assim você poderá solicitar então o upgrade para a sua conta Segmento ONI. O pagamento tem que cair nos três primeiros meses junto à conta do Banco Inter. A outra opção é você ter um financiamento imobiliário junto ao Banco Inter ativo. Você também estará apto a ser um Cliente ONI. E a outra opção é você ter R$50.000 investido no Banco Inter. Também daria o direito de solicitar o upgrade para a conta Cliente ONI. E o Cliente ONI passa então a ser Cliente Plátino. Do Gold pula para o Plátino. Mastercard Plátino sem anuidade também. Já para o nível supremo do Banco Inter Clientes Black, Clientes Alta Renda, o nome do segmento é Cliente Black. O Cliente então teria a opção de ser gerenciado pelos gerentes da conta Black. Para entrar nesse segmento você precisa ter um investimento mínimo de R$250.000 a R$1.000.000. E aí você entraria para esse segmento. Nesse segmento o seu aplicativo muda também desta forma. Você vai encontrar aí seu gerente Inter Black, e-mail, telefone e WhatsApp. O Cliente Black passa a ter um contato por telefone, por e-mail e também pelo WhatsApp para ter a simplicidade, a rapidez de um atendimento nível alta renda. Então para se tornar elegível ao segmento Black, você precisa dos R$250.000 a R$1.000.000 para ser um cliente Black, para ser um cliente atendido desta forma nos três segmentos do Banco Inter. Varejo, One e também segmento Black. Bem, Leandro, chega nesse segmento aí, o que eu tenho de benefício? Terá direito a um cartão Mastercard Black, senuidade também, com acesso ilimitado às salas VIPs junto ao programa Lounge Key. Em qualquer lugar do Brasil que aceita o Lounge Key, você também terá acesso às salas gratuitas junto ao cartão do Banco Inter, sem pagar nada. E também você pode solicitar quatro cartões adicionais, inteiramente grátis, também com acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key. Usando o cartão, colocando em débito automático, pagando em dia, você ganha 1% de cashback na sua conta, exatamente isso. Comprou, usou, ganhou, tá certo? E se você levar a chave Pix para o Banco Inter, esse percentual aumenta aí para você também, tá certo? Para o cliente Platinum do Banco Inter, o cliente Mastercard Platinum no segmento One, o cliente também não paga anuidade e se colocar em débito automático, pagar em dia as compras, pagar em dia a fatura, ganha 0,5% em cashback. E já para o cliente Gold, também não paga anuidade nenhuma no Mastercard Gold, o cliente teria também 0,25% de cashback junto ao seu cartão do Banco Inter. Leandro, será que o Banco Inter, ele vai ficar aí páreo com os grandes bancos? Olha gente, o Banco Inter começou lá atrás, como vocês sabem, num segmento totalmente varejo para todos os clientes de alta renda, média renda, e ele foi modernizando. Hoje ele é um banco digital que tem três segmentos. A gente vê o varejo, o cliente One e o cliente Black. Ou seja, ele tem o perfil para todos os públicos, né? Então, se os grandes bancos não enxergarem isso, esses bancos digitais vão engolindo aos poucos. Por exemplo, imagine eu ter que colocar 250 mil reais, por exemplo, no Bradesco Prime, para poder ficar livre do pacote de tarifa, só que o cartão ele me cobra anuidade. Se isso acontece lá, entre ter um cartão Black do Bradesco Prime e ter um Black do Banco Inter, qual é o melhor? Bem, o cartão Black do Bradesco Prime não te dá acesso nenhum à sala VIP do Lounge Key. Apenas a sala VIP da Mastercard Black que o Banco Inter também te dá. Só que o cartão do Bradesco Prime te dá 1,8 de pontos a cada um dólar gasto. Só que o Banco Inter te dá 1% de cashback. Colocando isso na balança, qual é o melhor cartão? Para quem busca comodidade em uma sala VIP de graça, sem pagar nada, que tem o custo de 32 dólares por mês, versus um outro cartão que te cobra 32 dólares, logicamente que eu pegaria um cartão que não tem anuidade nunca, com 4 adicionais e acessos ilimitados às salas VIP. Além de eu poder ganhar 1% de cashback em todas as minhas compras, pagando em débito automático. Então, logicamente que se os grandes bancos não olharem para isso, eles vão perder clientes, logicamente para os bancos digitais, o que vem acontecendo já hoje. Por isso essa reviravolta, essa mexida grande dos grandes bancos em reduzir tarifas, em colocar mais benefícios para os seus clientes. Ou eles usam essa metodologia para mudar o comportamento do cliente de alta renda, ou os bancos digitais vão pegar esses clientes para eles. Tá certo? Tá aí a novidade do Banco Inter, os três segmentos, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, abraço, então! Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciantes e plenos. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!